De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus, 6 horas e 47 minutos. A gente tem mais vídeo para mostrar, o pessoal de outros estados acompanhando a gente pelo Facebook. Pois é, lembra que a gente mostrou a foto daquela moradora lá de Maranhão? Ela não mora em Maranhão, ela é de Maranhão, mas mora aqui no Amazonas e assiste a gente pela TV. Roda o vídeo dela aí. Meu nome é Rayane, eu sou aqui do Maranhão, adoro assistir o jornal de vocês, é muito legal. Nota 10, tá bom? Todo mundo aqui do Maranhão vai assistir, acorda de manhã, já liga o atrasão, já vou logo assistir no jornal. Bom dia para vocês. Ela está lá no Maranhão, Marcia. Ela está aqui no Maranhão, já liga a televisão para assistir vocês. Como é que pode isso, Juliana? Pelo Facebook, não sei como é. Ela está ligada pelo Facebook. Você sabe que televisão hoje pode, o Facebook direto para a TV, ela deve estar assistindo da Smart TV dela, né? Gente, será? Pessoa chique, né? Lá do Maranhão. Que bom, tem que ela estar assistindo a gente. Rayane, obrigada, Rayane. Um beijo para você, muito obrigada pela audiência aí do Maranhão. E olha, do Maranhão a gente vai para a Bahia, porque também tem vídeo lá da Bahia. Quem acompanha a gente pelo Facebook da Bahia. Vamos colocar aí. Bom dia, Juliana. Bom dia, Márcia. Bom dia, eu sou de Salvador, Bahia. Estou aqui ligadinho vocês, às 6 horas da manhã, todos os dias pelo Facebook. Parabéns para vocês. Beijo e bom dia. Olha aí. 6 horas da manhã, é quando a gente entra no ar. Obrigada, obrigada, pessoal que está ligado com a gente aí no Nordeste, todo mundo está ligado com a gente aqui no nosso programa 6 horas notícias. Eu já ia dizer programa da comunidade. Quase, foi quase. Isso é que dá para ficar com vários programas na cabeça, né? A gente fica com um monte de coisa na cabeça. É isso aí. Bom, mas agora a gente vai falar que estamos aí há três semanas da sexta-feira santa e o pescado já está com preço relativamente salgado, viu? Segundo os feirantes, a tendência é aumentar ainda mais. O peixe não está barato. Na feira da Panaí, onde os preços são os mais em contas da cidade, 4 jaraquis saem a 20 reais. Já o pacu custa 6 por 30. Segundo os feirantes, é que o pescado está escasso. Eles esperam mais oferta para ver se baixam o preço, mas a tendência é só aumentar até a Semana Santa. Está faltando peixe, não tem peixe. Preparar o bolso, que o peixe está muito caro. Foi o que achou esse aposentado. Seu carolino pesquisou e decidiu não levar o peixe. Na Semana Santa, vai comer o que couber no orçamento. Para mim está pesado, né? Está pesado? Porque eu vivo do salário mínimo e o salário mínimo para a saúde, para pagar as dívidas que tem todas. Aí não dá, né? A tradição de comer peixe nesse período vem de muito tempo. E há muitas versões. Uma delas é de que, no período em que Jesus foi crucificado, carne era artigo de luxo. E os mais pobres, geralmente, costumavam comer apenas o peixe, que era mais barato. Outra versão é de que, no século XVI, o Vaticano determinou que seus fiéis se alimentassem apenas do bacalhau. Isso porque, segundo historiadores, a igreja era a grande detentora dos navios que faziam a pesca desse tipo de peixe. Mas, independente das versões, esse costume se perdura até hoje, principalmente no Brasil e aqui no Amazonas. Mas, diante dos atuais preços do pescado, tem muita gente repensando em comer outra coisa nessa Semana Santa. Dona Júlia não tem costume de comer peixe na Sexta-feira Santa. Esse ano, por causa dos preços, o cardápio não será pescado novamente. Não, ainda é muito cedo. Pra mim ainda é muito cedo, mas eu não cojo esse negócio de peixe em Mana Santa, não. Para tentar compensar os preços das feiras, a Agência de Desenvolvimento Sustentável vai colocar mais de uma tonelada e meia de pescado à disposição do manauara. A tradicional feira do peixe terá valores tabelados. A venda começa na segunda quinzena de abril. Nos dias 16, 17, 18 e 19, no dia 16, das 16 horas às 20 horas, no dia 17 e 18, das 7 horas às 20 horas e no dia 19, das 7 horas da manhã às 13 horas da tarde. No Sebrae do Petrópolis, no CSU do Parque 10, no Centro de Convivência na Cidade Nova e na Alameda do Samba. Vamos saber como é que vai ser o tempo hoje, nessa quinta-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos à previsão do tempo. E olha, gente, o tempo vai ser aqui em Manaus, nublado com pancadas de chuva. Mínima de 25 e máxima de 33 graus aqui na nossa capital. Ontem também teve o mesmo tempo e a gente acabou esperando a chuva que não veio. Em Borba, nublado com pancadas de chuva, mínima 22 e máxima de 34 graus. Lá em Envira, também nublado com pancadas de chuva, mínima 23, máxima 34 graus. E a gente vai para Silves. Lá em Silves, também nublado com pancadas de chuva, mínima 25, máxima 33 graus. Vamos preparar aí a capa e a sombrinha porque tem muita chuva aí para os próximos dias. Agora a gente vai falar de arte, é que o artesanato é uma das atividades mais importantes para o fortalecimento da cultura de um povo. E aqui no nosso estado não é diferente. Vamos acompanhar aí na reportagem. O artesanato é uma técnica utilizada para produzir objetos feitos a partir de matéria-prima natural. São bijuterias, bordados, cerâmica, entre outros. Elisete é de uma família com raízes indígenas e desde criança foi ensinada a pôr a criatividade em prática. Para falar a verdade, desde a minha mãe, né? Depois no colégio, aí eu continuei. Um tempo eu parei, depois eu voltei de novo. O que eu faço mais é meus anjos colares. Colares com matéria-prima, que são fibras de tucum, né? Que a gente fala tucum. E Elisete não é a única que trabalha há muito tempo no ramo. Rita também vive de artesanato. Eu trabalho com resíduos de madeira, fibras naturais, pele de peixe, sementes de tucumã, de jarina e outros materiais também. Eu misturo um pouco com a prata também. Quanto tempo a senhora já trabalha com isso? Olha, quase 30 anos. Atualmente, pouco mais de 4 mil artesãos estão cadastrados no programa de artesanato amazonense. Mas esse número pode chegar a 5 mil se contar com aqueles que ainda não estão no programa. Não é importante só para a secretaria, mas para o nosso estado, para o desenvolvimento econômico de todo o estado. Para darmos oportunidade para os nossos artesãos que estão espalhados pelo nosso estado e todos os municípios. Que é rico nos seus produtos, nos seus artesanatos. São peças únicas, maravilhosas e com isso nós estamos expandidos, tirando carteira do artesão em todo o estado. 6 horas e 53 minutos, um dos momentos mais esperados para uma mãe é saber o sexo da criança. Muitas aderem ao famoso chá revelação, para poder compartilhar essa alegria com os familiares. Mas quando o chá é surpresa, a emoção é em dobro. E duas mamães que trabalham no aeroporto tiveram uma surpresa e tanto. Saber se é menino ou menina é um momento especial para uma mãe. Algumas não aguentam a ansiedade e querem logo saber. Outras preferem compartilhar essa alegria com amigos e familiares. No caso da Shirley e da Diana, que estão grávidas de 3 meses, foram os amigos que resolveram dividir esse momento com elas. E a ideia surgiu da ocasião, da oportunidade, de nós termos duas gravidinhas na base. Como você mencionou, que um dos pais não está aqui no aeroporto hoje. Elas trabalham na aviação, mas não são naturais aqui de Manaus. Hoje elas estão baseadas aqui. E aí uma forma de acolher e de compartilhar esse momento com todos os clientes, de todas as empresas, com toda a comunidade do aeroporto, foi trazer o chá revelação aqui para a nossa operação. No saguão de embarque do aeroporto, a decoração foi temática. Com direito a aviãozinhos e caixa da companhia aérea em que as duas mães trabalham. Teve até banda para dar um clima de suspense. Foram 30 dias de muita estratégia para que tudo funcionasse de forma perfeita. Os amigos de trabalho da Shirley e da Diana não mediram esforços para que as mamães tivessem um chá revelação inovador e cheio de emoções. O momento da primeira revelação aconteceu quando o avião rosa pousou por volta das 3 horas da tarde no aeroporto Eduardo Gomes. As duas mães estavam ansiosas para saber qual bebê seria revelado primeiro. Quando o comandante abriu a janela da cabine e colocou o banner para fora, o nome Eva estava estampado. Então a Shirley já sabia que era sua vez de comemorar. Realmente é uma quantidade de sensações que é inexplicável, né? E talvez seja a maternidade realmente que passei com a gente. Então antes do evento eu disse assim, acho que não, acho que é só avião. Eu trabalho com avião, então vejo avião todo dia. Mas não, nossa. Eu fiquei uma pilha. Eu estou muito feliz, fiquei muito emocionada, estou muito feliz. Me sinto muito acolhida, como eu já disse antes. Me sinto muito amada pela minha equipe. O avião azul chegou minutos depois e o coração da Diana já estava batendo forte, pois ela sabia que era sua vez de saber o sexo do seu bebê. E quando o comandante revelou o nome Heitor, não só a futura mamãe ficou feliz. É um menino, não é o sexo, mas a saúde, né? Que venha com saúde, sentimento único, momento maravilhoso. Ainda mais dessa forma especial, nunca soube de alguma surpresa desse jeito, né, meu amor? E está sendo muito, muito, muito bom. Muito importante para mim ser mãe e descobrir da melhor forma que eu podia imaginar. Está sendo muito bom, muito bom mesmo. Um dos comandantes que participou da surpresa diz que se sentiu emocionado em participar de um momento tão especial. A emoção, ela durou duas horas e alguma coisa, porque a gente já saiu daqui com a missão na volta, guardando o segredo. É muito importante ações como essa, transmitindo o lado humano da nossa profissão, do nosso meio. As duas foram as primeiras a terem um chá revelação com direito a aeronaves temáticas, mas já deu uma ideia para outras mamães no Brasil. Que legal! Essa é uma das minhas companhias prediletas, ainda mais por causa de Gustavo. Um beijo para Gustavo. Quebrou um galho para me resolver um problema sério, que é um funcionário da Azul, super proativo, e isso demonstra o espírito dessa companhia que eu sou apaixonada. Não estou recebendo nenhum centavo, não é patrocinador do programa, é só para dizer mesmo que eu prefiro. E olha só, Heitor e Eva, Heitor e Eva, sejam muito bem-vindos e parabéns aí às duas mamães, né? É, parabéns aí às duas mães, eu acho que, aos pais, né? Porque o pai estava lá presente, né? E emocionado também, né? E emocionadíssimo, e que forma linda de trazer. E a Azul tem isso, porque parece que, se eu não me engano, tem um dos aviões que são pilotados só por mulheres. Um desses aviões é pilotado por mulheres. Então é esse rosa aí que a tripulação toda é de menina. Olha que legal, parabéns aí à empresa, né? E também é usado no túnel rosa. Dando importância ao ser humano, né? Muito legal. E a gente agora vai encerrar, mas com fotos e vídeo que vocês de casa continuam mandando para a gente. E olha só, quer aparecer amanhã aqui, quer dar o seu bom dia para a gente amanhã aqui? O telefone é esse daí do nosso WhatsApp, 993276649. Manda para a gente que você vai aparecer aqui no 6 Horas Notícias. Vamos lá? De foto e vídeo. Tem o vídeo da Sofia. Ai, não... A gente esquece de assistir você, sua Sofia. Um beijo. Um beijo, Sofia! Porfura, Sofia! Ah, gente, conversar o dia com essa enxurrada de porfura. É verdade. Obrigada, Sofia. Um beijo para você. Indo para a escolinha. Parabéns aí. Tem que estudar mesmo. Tem o Cleiton do Iléia. Vamos lá. Cadê o Cleiton do Iléia? Olá, meu nome é Cleiton. Moro aqui na Redenção, próxima ao Berço dos Santos Dumont. Estou aqui ligadinho no 6 Horas Notícias, eu e a minha gatinha, ligadinho na notícia, Márcia, Juliano. Deus abençoe vocês. Toda de manhã, seis da manhã, estou ligadinho na notícia de Manaus. Beleza? Cleiton, obrigada. Ele estava lá no Iléia, mas correu para a Redenção para poder fazer o vídeo dele e mandar para a gente. Cleiton, obrigado para você. Que legal que você está desde 6 horas acompanhando a gente. Uma gatinha dele ainda. Uma gatinha dele. Agora a gente tem foto, gente. Vamos lá colocar as fotos. Mão no café, olha aí. O que é, diretora? Samuel. Samuel da Nova Cidade. Samuel, bom dia, Samuel. Ah, Samana, daqui a pouco a gente vai pegar a nossa caneca de café também, viu? Bom dia, Samuca. E olha o pãozinho dele. Ah, é o pãozinho lá na mão, né? Essa é a Kátia? Essa que é a Kátia? Não, é o Manuel e a Adriana lá do Viver Melhor 2. Alô, Viver Melhor. Obrigada pela audiência. Gente, a gente está sem tempo. A gente vai passar as fotos. Gente, um beijo. Tchau, pessoal. Foto para todo mundo. Um beijo. Até amanhã. Tchau. Tchau. Bom dia. A gente aguarda vocês. Até amanhã. Tchau.